Na casa de Maria de Fátima Gomes Juiz Santos, de 46 anos, mais conhecida como Maria da Carroça, foram apreendidos 164 papelotes de cocaína, 1,5 kg de crack, 5 munições calibre .38, uma balança de precisão, além de celulares e notebooks. A polícia também encontrou R$ 9.551 em cédula e R$ 2.111 em moedas. Além de Maria da Carroça, foram presos seu esposo, Pedro Ambródio Quirino, de 56 anos, e a filha, Natália dos Santos Quirino, de 20 anos. Uma denúncia anônima deflagrou a operação. A apreensão foi um trabalho conjunto das polícias civil e militar e contou com o apoio do Grupo Tático Especial e do Batalhão de Operações Especiais da Polícia. O GTE tomou informação através de uma ligação anônima de que realmente, no alvo, estava acontecendo o que tinha chegado uma certa quantidade de drogas ontem e estava sendo, naquele momento, hoje pela manhã, repartido, ou seja, sendo preparado para a distribuição. Ainda segundo o delegado, a boca de fuma era responsável por grande parte da distribuição de drogas na cidade. Atualmente, eu não tenho conhecimento de outra boca da envergadura dessa. Pelas investigações, esse bando, essa quadrilha, é quem estava trazendo a droga, não só maconha, como cocaína, pedra e outras substâncias entorpecendo para a cidade de Paros. Maria da Carroça garantiu que não tem envolvimento com drogas. Porque meus sublinhos são errados, porque a polícia já foi lá em casa três vezes, nunca pegou nada. Aí, eu não nego, porque meus sublinhos são errados, aí eu também sou obrigada a ser errada, eu não sou não. Eu estava na porta sentada, mexendo no telefone, aí o meninzinho, todo assombrado. Aí disse, Maria, se eu pedir para você guardar um negócio aqui, você guarda? Aí eu disse, o que é? Ele disse, não, guarda um negócio aí para mim, quando for amanhã, meu Deus, eu vim buscar. Aí eu disse, tá certo, aí guardei. Quando ele saiu, eu fui olhar o que era, era isso. É tanto que eu nem guardei, escondi, nem nada. Deixei lá na cozinha. Maria disse ainda que de tudo o que foi aprendido, apenas o dinheiro em moeda pertencia a ela e que estava juntando para pagar contas. Porque você não dá para você tirar tudo de uma vez e pagar não. Claro que você tem de ir juntando. Era para fazer um curso para ela, que o sonho dela é fazer um curso e pagar o empracamento da moto. Todo ano eu a junto. Maria da Carroça é uma figura conhecida na cidade de Patos. Há anos, ela trabalha fazendo transporte de objetos pesados em uma carroça de tração animal.